Abertura Ao olhar para este mar de casas e de gente, não há como não sentir uma imperiosa necessidade. De levantar uma igreja para cumprir o grande desafio de salvar milhares de pessoas para o reino de Deus. Para começar, pastores, anciãos e líderes se uniram para buscar o poder e a unção de Deus. E Deus abençoou a sua igreja. Felizes saíram prontos para trabalhar. Os membros da Paulista Leste se somaram de imediato a esta tarefa na busca da comunhão com Deus. Com vigílias, jejuns, grupos de oração ao amanhecer e outras diversas atividades de preparação. O desafio era e é grande. A Paulista Leste para Cristo. O segredo? A renovada coragem e garra evangelizadora dos pastores e membros da Leste, inflamados pelo poder do Espírito Santo. Abundante material foi distribuído em verdadeiras festas de consagração. Onde ninguém pôde resistir o toque do Espírito Santo para atender o chamado de Deus e se envolver com as pessoas, cumprindo o id de Cristo. O coração de outros leigos estão batendo apressadamente ao entenderem a dimensão do desafio que tem por diante e ao sentir a presença do Espírito Santo ardendo em seu coração. Estão usando seus dons para o cumprimento da missão. Sim, algo grande está passando com os leigos da Paulista Leste. E o meu talento, o meu ministério, é uma poderosa demonstração disto. Na educação adventista, encontramos um dos exemplos mais impactantes deste grande desafio. Alunos, comprometidos com comunhão, relacionamento e missão, se constituem em um exemplo inspirador de jovens que, devidamente preparados, saem golpeando a porta de corações com golpes de amor. Este despertar da Paulista Leste se potencializou também por meio da colheita dos frutos da TV Novo Tempo. Vários encontros de amigos da Novo Tempo foram realizados e os membros foram desafiados a trazer um amigo. Cerca de 3 mil pessoas participaram das diferentes programações e centenas de batismos trouxeram alegria e esperança para os membros de todas as igrejas do Norte e Leste da cidade de São Paulo. Uma região que já vê claramente os sinais de um novo tempo. A Cacilda foi uma das pessoas alcançadas. Depois de passar por várias denominações, o verso E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Começou a lhe incomodar. Eu queria saber que verdade era essa. E quanto mais eles falavam, mais confuso eu ficava. Então eu passei a orar a Deus, pedindo uma resposta. Então eu fui pesquisar na internet, tirar as minhas dúvidas. E lá encontrei, a Novo Tempo, o pastor Ivan Saraiva E decidi pedir um curso bíblico. Como ela estava com birra de igreja, mas ela estava encantada pela igreja adventista, ela me pediu para me procurar uma igreja bem longe de casa. E entrei e fiquei encantado pela igreja. Imediatamente começamos a estudar a Bíblia. E já quisemos formar um pequeno grupo. Com o nosso batismo, outras 11 pessoas se batizaram com a gente. Começamos a nos preocupar em levar a mensagem para sucupir a nossa terra natal. Começamos a mandar materiais, estudo bíblico, E as pessoas começaram a despertar o interesse pela palavra de Deus. Nós evangelizamos a nossa prima, que voltou para o Maranhão. Ela evangelizou a mãe dela, que veio para São Paulo, Pediu o batismo, pegou uma Bíblia missionária, E voltou para o Maranhão. E lá ela evangelizou a cidade. Inclusive um pastor de outra denominação levou o sinal da Novo Tempo para a cidade, Preocupado em tirar a família da novela. E hoje em dia a cidade inteira assiste o canal Novo Tempo. Os irmãos da igreja de cidade de Carvalho Decidiram dedicar um mês das séries deles em julho Para irem a sucupira do Maranhão E ali eles se envolverem em vários projetos missionários. Como resultado dessa influência, 24 pessoas foram batizadas, 6 estão aguardando para o próximo batismo, Uma igreja foi plantada na cidade de sucupira E dois pequenos grupos já estão funcionando em dois povoados. Nós somos a experiência viva de que um mais um é igual a muitas. E essa conta só vai fechar quando Jesus voltar. Amém. Se há tão pouco tempo já temos testemunhos como este, Que nos impactam, Imaginemos o que está por vir. Imaginemos as conversões impressionantes que presenciaremos. Imaginemos o clamor das pessoas por saber mais e mais Acerca das verdades do Evangelho Eterno de Salvação. Estamos comprometidos e preparados Para responder de acordo ao que as circunstâncias nos exigirão. Um novo tempo já pode se ver e se sentir em todo o nosso território. Os leigos tomaram desafio e se estão deixando conduzir pelo Senhor. Igrejas estão sendo plantadas para o desenvolvimento de um discipulado eficaz. Os obreiros se multiplicam para apoiar, capacitar, inspirar e pregar com o exemplo. Um mais um. Conta simples, mas multiplicadamente poderosa. Algo grande está começando a ocorrer na paulista leste. O menor campo territorialmente do mundo. Onde vivem sete milhões de pessoas. O lugar exato onde está começando. Um novo tempo. Amém. Obrigado.